Olá pessoal, bem-vindos ao canal. O meu nome é Margane e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o SeaWorld, um parque super conhecido aqui de Orlando, na Flórida, Estados Unidos. É a primeira vez que nós estamos aqui, então vamos lá conhecer esse parque junto com a gente. E nós estamos visitando o parque no dia oficial do Halloween, que como todos sabem, aqui nos Estados Unidos eles levam esse costume super a sério de comemorar o Halloween. Então hoje as crianças aqui, até adultos, estão caracterizados, estão produzidos para comemorar o Halloween. E tem decoração pelo parque também. E aí E aí E aí E aí E aí E agora mais gostosuras Nessas casinhas aqui que eles ganham E olha que legal o que achamos aqui agora, bolhas com fumaça! E agora a gente tá aqui aguardando comentar o show do posto! E agora a gente tá aqui! 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 Essa aqui da SeaWorld, a Manta! Essa foi a primeira que a gente foi hoje! A gente vai ficar em outras também! Mas essa já foi muito, muito, muito legal! Aconselham a não ir com a GoPro, a não ser que tenha o cinto pra amarrar no peito! E não leva celular e realmente! Não pode com celular, não pode com óculos porque a gente fica virado pra baixo! Passa por uma parte que tem água! É bastante adrenalina! É bem legal! Deixa eu mostrar! Eu não pude levar a GoPro porque eu não tenho o cinto! Mas vou mostrar pra vocês aqui por fora como é! E aí E aí E aí Aqui é mais uma montanha russa, a Kraken! E aí Tá! Começando lá! Aqui tem a altura máxima permitida e também tem um modelo de assento! Tá quase chegando a minha mesa! Tá quase chegando a minha mesa! Gente, essa atração agora, você não se molha um pouco! Você se molha muito, muito! Olha aqui! Não! Tem emoção! Shorts molhados, tênis molhados, tô pingando! Molha tudo mesmo! São uns três pontos assim! Não é só naquela descida que a gente vê do lado de fora! Tem três pontos que você se molha! Vem água pra dentro! Eu acho que o fato de eu ter ficado na primeira, assim, no primeiro lugar do bote, eu acho que... Deve molhar mais, não sei! Mas enfim, aqui tem um lugar pra se secar! Custa 5 dólares, você entra ali na cabine, paga ali, entra ali e se seca! Mas hoje tá calor, tá fazendo uns 29, 30 graus! Então eu não vou utilizar desse serviço! Tchau! 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 Nós estamos entrando agora numa área que tem mais brinquedos infantis! é uma área mais destinada para criança vamos iniciar aqui pelo Sunny Day Carrossel esperei tanto por esse momento, quantos anos que eu não ando no Carrossel aqui os adultos podem e 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 olha uma atração que o bicho vai poder ir e e e imagina que o Victor ia ver um espaço para brincar na água e não ia querer ir né e já tá lá ó e e então uma dica interessante para quem vem no seaworld é trazer uma muda de roupa e extra para crianças e para adultos também que quiser ir nas atrações que molha é interessante e também fazer uma toalha e e aqui no seaworld tem outras atrações para crianças também mas eu não sei o porquê que hoje tem várias fechadas até para os adultos também tem algumas coisas que estão fechadas então o que dá pra fazer com as crianças a gente já fez e agora a gente vai para o show das baleias o 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 show das baleias é bem legal bem interessante e até divertido porque a gente senta nós pegamos um dos primeiros lugares ali eu acho que a gente estava na quinta fileira de baixo para cima e daí a gente já sabia que ia se molhar né eu fiquei meio desprevenida porque foi bem na hora que eu tava trocando a bateria da gopro mas mesmo assim foi muito legal e são várias vezes que elas jogam água na verdade então o halloween o 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